Oi, oi, Lilian. Aqui é a Ana. Aqui é a Vitória. E eu hoje. Nós somos. Ana Vitória, é verdade. É, só pra te contar também. E hoje a gente vai conversar contigo sobre moda, mulher. Começa de novo, porque eu tava assim, ó. Ah, tá. Pensando no que dizer. Não tem porquê, na verdade. Foi natural. Foi muito do nada. Eu sempre gostei muito de usar branco. A Vi sempre gostou muito de usar preto. E no nosso primeiro show, como Ana Vitória, já foi na minha cidade, em Araguari. Minha cidade não, onde eu fazia faculdade. E daí a gente não tinha roupa pra ir no show. E daí a Vi foi comprar nossas roupas. Ela foi numa loja comprar as roupas e aí calhou de ser eu de branco e ela de preto. E aí naquele momento a gente já decidiu que era, ah, vamos fazer sempre assim, branco e preto, branco e preto. E pronto. Porque ia ficar mais fácil, porque a gente já tinha mais roupa, porque já era comum. E porque a gente achou muito massa, assim. Por causa da composição do todo mesmo. Depois foram surgindo mais significados, né? As pessoas foram dando significados em Yang e não sei o que. As pessoas foram vendo mais coisas que a gente não tinha visto. E aí a gente amou também. Aí a gente compreendeu. Ah, é realmente. É em Yang, é complementariedade, essas coisas. Vitória, eu acho assim, que o segredo de uma grande amizade é uma parceria livre de julgamentos. E como tu viu, o filme se passa em três atos. Aí era muito o mood do primeiro ato, do segundo ato e do terceiro ato. O que combinava em cada lugar. A partir de que momento a gente já era Ana Vitória pra usar preto e branco. O figurino do filme ficou responsável pela Elisa, pela Aline e pela Anuki. E elas mesmo que ajudaram a gente a escolher. E assim, a gente foi também junto com o Matheus, vendo direção e como ia ser cada cena. É mesmo que a gente ia se sentir bem também. A gente escolheu muita coisa, né? Não, tudo foi a gente que escolheu. Elas levavam várias coisas, assim, que elas consideraram que era a nossa cara. Elas fizeram um estudo ali sobre a gente. E a gente ia escolhendo o que a gente gostava mais de vestir. E elas iam dando pitaco, a gente ia dando pitaco. Ah, e tal coisa ia ficar tão bom porque, sei lá, aquela bota que eu nunca usaria. Mas a Anuki, ai, nossa, mas super condiz com isso tudo. E com a personagem. E assim foi. E ficou lindo? A gente amou demais. É tão fácil te gostar. Vira parte do viver. Se tu não se envaidecer. Prometo sempre lhe dizer. Esse sorriso é pra você. Esse sorriso é pra você. A gente tem até, assim, figurado e pensado em coisas, só que a gente acha tão forte, assim, distanto do que a gente é, que por hora a gente ainda não desapegou. A gente já usa outras cores, como, por exemplo, hoje estamos um pouco trocadas. Mas eu gosto muito da ideia do preto, branco e a Ana também. Nossa, minha amiga Manu Gavassi, pelo amor de Deus. Eu quero um guarda-roupa inteiro dela no meu. Pronto. Manu. Mas eu não me inspiro, na verdade, porque eu não me vesti igual a Manu, só que eu queria todas. Eu queria me vestir assim, mas eu não me visto. Eu vejo várias pessoas que eu acho massa. Hoje em dia é muito Instagramers, né? Não tem, assim, uma It Girl ou um fashion icon, assim. São várias pessoas que eu acho, nossa, muito legal isso, muito legal aquilo. Aí, às vezes, eu levo pra minha costureira e ela fala, isso que eu não sei. Obrigada. Lilian, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo. Se tu gostou, sempre quis falar isso, se inscreva no canal. Curte. Deu joinha. Compartilhe. E vá ao cinema. Que a gente vai estar lá. Assiste Ana e Vitória. E depois conta pra gente. O que tu achou? Tá bom. Um cheiro. E depois conta pra gente.